Hey! Fala aí! Estamos aqui para falar de um jogo que me surpreendeu. Eu estava querendo jogar o New World, mas meu PC começou a morrer. Depois de uma ou duas horas de jogo, a placa de vídeo para e o computador trava. E estava com as peças muito baixas, 20%. Eu desisti, mas estava querendo jogar o MMO. Aí estava a promoção do Elder Scroll Online e eu falei, vou ver, 18 reais e tal. E assim cara, que jogo divertido. Para quem curte MMO, história, conteúdo solo, tem bastante. Grupo também. O sistema de craft é bem variável. Você tem build de guilda, por exemplo, conforme você vai jogando a história. Você vai ter o grupo dos caçadores, dos lutadores. Eles vão te dar algumas habilidades que você pode usar e o pano. Aí tem o grupo dos magos. E por aí vai. Cara, é muito legal. E o jogo, ele... Esse jogo já tem bastante tempo, né? Ele está todo nivelado. Por exemplo, os inimigos escalam com seu nível, quest, equipamento. Então você pode ir pvp. Qualquer forma de jogo vai ser... Equilibrada. E... Experiência. Então cara, você pode jogar no seu ritmo. Para quem está começando agora. O jogo vai até nível 50. Aí depois vem os bônus, né? Vai ganhando ponta de campeão. Eu já estou no nível 44. Jogando pouco. E tu... Tu pode montar teu caminho tipo de mago ou... Ou de stamina. De energia. Como se fosse força física, né? Não ocupa os dois e nem HP. Eu só recomendo você... Só ver vídeo de Buid. Para ficar com um boneco fortinho. Foi o que eu fiz, né? Só que as classes são bem versáteis. Cara, eu achei bem legal. Tem bastante história. Ele só... Tá em inglês, mas... Ok. E uma outra coisa também que é bem bacana. Deixa eu botar aqui para ver se vai ficar muito alto. É que ele é todo... Ops. Não, ele não é todo. Ele tem os conteúdos pagos. Mas com conteúdo gratuito você consegue fazer bastante coisa. E é um MMO... Que assim... Tanto sozinho ou em grupo tu consegue... Jogar. E ele é otimizado. Era isso que eu ia falar. Tipo... Você vai rodar ele num computador mediano. Isso é que é foda, cara. Eu fico puto porque... Assim... Fique feliz também porque... Essa é a prova que dá para você fazer um jogo bom. Um... Mas não tão pesado de... De processamento de máquina. Mas não tem jeito, né cara. Cada nova geração... As novas... As novas engines... Os novos jogos... Alguns até... Propositalmente, né. Para... Tem convênio... Para... Para os... Fabricantes... Mas outros... Pela própria engine... Ficam... Ficam limitado. Ou... O jogo é mal otimizado. Que... Na minha opinião... Real World é mal otimizado. Ele não é um jogo tão grande. Não tem uma quantidade... Enorme de inimigo. Mas é pesado para burro. Eu acho pesado até... Demais. E aí tu vê um jogo desse. Gigante. Não pesa porra nenhuma. A única diferença é a qualidade e tal. Gato, calma aí, tá. Espera aí que eu vou ter que tirar meu gato aí. Calma ali porque senão... Não mostra jogo daqui. Calma aí. Vai pra cá. É... Fica aí. Senão não dá, cara. Fica aí. Tipo, ele deita em cima do mouse. O mouse fica na cama. O setup aqui é bem louco. E você tem... Várias paradas, cara. Maneiro. E... O jogo é pago, né. Mas tipo... A promoção... 18 reais... E você tem... Vasto conteúdo, ó. Todos esses mapinhas aqui que tá em... Em branco. Você pode... Eu acho que tinha uma quest pra eu fazer aqui. Não sei. E tem... Todos esses... Objetivos. Você tem... Você tem... Dungeon... Solável. Você tem... Dungeon... Pública... De grupo. Você pode... Entrar... Num grupo e procurar. Tem uns bônus de diários. Enfim. Enfim. Isso é isto. Sobre as skills. Você tem... Bastante opção. Mas você só vai poder usar... Cinco mais ultimate. Eu recomendo vocês pesquisar... Boid. Eu fiz... Heavy armor, né. Horkzão. E conforme você vai... Upando... Vai usando... Vai lendo o livro. Você vai ganhando experiência. Vai ganhando mais poder. E por aí vai. Parece complicado. Mas não é não. E você tem toda essa exploração. Você tem diversos tipos de inimigos. Tem mapa que tem... Aranha. Lobo. Tem mapa que tem ocultista. Que é o mapa dos insetos. Eu particularmente não gosto desse tipo de mapa. Eu corro. Desses mapas. Porque eu prefiro inimigo mais humanoide e tal. Esse aqui é boss. Só que boss assim de mapa tem que ter... Um time. Eu até... Eu até solo. Mas... Demora pra cacete. Eu to jogando só com uma mão aqui. Mas vai dar por aí porque... Porque sim. Então você tem um vasto conteúdo. E você pode jogar dessa cara. Olha. Pra quem curte... Acho que MMO é uma coisa mais leve. Pra PC até. Que a gente não tem... MMO nativo. É bem legal. Aqui eu mando um... Publica eu acho. Não. Acho que essa não. Eu vou aqui. Vamos ver qual é da palha que eu tirei. Tem um pouquinho de núcle. Por redo. Tá pronto. Tá pronto? Não vai pegar... Comer. Não vai pegar... Não!! Comer. 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 Um Conler! Ah, e você lembra que eu falei que eu jogo escala com seu nível? Então, os drops também Cara, isso é absurdo de legal Você não tem que ficar preocupando com tanto farm assim O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu vou entrar só de meme Mano, e se não der pra voltar Puta porra Puta porra Oh meu Deus Light it Light it Burn O que é isso aqui? Cara que eu não parei muito comigo Estão prontos para acertar! Eu ia falar que o jogo era fácil demais, mas morreu Eu tenho que botar a poção Ah sumiu! Cara eu nunca vi isso no jogo Não sei se era de alguma quest Não sei que me deram um pau do caralho Eu fiquei meio lerdão Eu consigo tangar com as minhas armaduras Mas eu tenho que ficar Prestando atenção Que legal que isso foi gravado Acho que essa outra parte legal do jogo Muita coisa aleatória Muita quest Vê se eu tiver na rua Eu falei Me ajuda aqui Ou chama, psiu Agora essa parada do porta Eu nunca tinha visto Tchau 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 Eu acho que essa daqui tem que fazer em grupo Vai ser mais dificinho Eu não vou fazer não Eu só vou entrar e eu sei Aí tem cristal pelo mapa Que te dá ponto de skill Conforme você acumula Cara, tem umas paradas tão legais Que é muito maneiro Tchau 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 Tá vendo Esse meu char Ele tem essa Tática Eu ponho shield Buff Ninguém me pega Isso aqui lá Eu dei mole Eu tava gravando E dei mole Mas tu pode voltar Tem as soul jeans E aqui não tem tanto Mas cara Cada lugar que tu anda Pode coletar item Ou tentar roubar alguém Enfim Tá muito maneiro Eu vou sair Por que os inimigos daqui tão fortinho Eu não tô tão ligiano E tu pode ir de um mapa pro outro da cidade E tipo Cara, é... Conteúdo assim é bastante E não é leve cara, você não precisa porra ter... Um minguine Ró, caralhão Ah, aqui Eu não vou poder roubar porque esse aqui é... De clã dos ladrões Eu não tenho Mas tipo, tem coisa de coletar Esse jogo... Ele tem um farm, tá? Se você quiser... Ficar com tudo no máximo Com tudo no máximo Ferreiro Todas as paradas vai demorar um pouco Mas no geral É bem... Bem tranquilo cara Olha... Eu sou... Blacksmith... 25... E olha que eu compro os itens Para aumentar 1.000 59.000 Dá pra tu manter Sabe? Não precisa... Ficar se matando... Vai do teu... Da tua preferência Olha, eu vivo olhando o mapa Que eu sou tipo um... Um zoro da... Na vida cara Me perco muito fácil Então... Eu acho que aqui tem gente que vai me dar quest Ah... Tá vendo ali em cima a marcação pretinha? Acho que vai... Mas antes eu vou voltar aqui Caraca Que bagulho maneiro Mas eu vou mostrar como é que é quando passa de cidade Cara, eu espero ver aquele portal de novo Que eu morri de um jeito tão... Categórico Que eu gostei Nunca tinha visto Talvez... De alguma quest Não sei Os cara apareceu e me metralharam Caralharam Eu tomei um combo ali fudido Que eu perdi muita vida E esse lugar aqui todo de estraidão Cara, isso é muito maneiro Aqui eu já to em outra... Outro... Continente Vamos dizer assim Eu to aqui no... Bagurai E aqui é o... Kragm... Vou voltar... Vou voltar... Vamos dar uma olhada Eu queria voltar contra esses dragões Eu queria voltar contra esses dragões Eu queria voltar contra esses dragões Então, eu venia ai uma olhada E aí Esse dude Tá, agora eu não lembro já que era, porque não tem nota, eu fiquei andando tudo nos mapas e tal, pra você ganhar a experiência quando descobre o lugar novo e tal, mas eu vou mostrar como é que é pra pegar uma coisa, assim, essa parte é bem simples né, o legal é que as quests desse jogo É a verdade, os mecanismos de roubo, como é que funciona, tipo, tu pegar um item e o guardinha ver, ele te multa, e dependendo da multa tu vai pra cadeia, e item roubado você não pode vender em qualquer lugar, se for um equipamento e verem também vão te multar, mas tem um lugar que dá pra lavar o item e vender e tal Vem pra lutar com o Titus the Mad? Bem, eu não sou louco, não importa o que você pode ter ouvido, e eu sou o Gonkara, o Cursed Yokut, me chamou Titus, eu sou morto Ha! Essas não são roteis, seria uma ameaça Eu não falo tanto, não fuleno tanto as histórias, mas, tenha a sua opção, quando você quiser, então Eu vou tentar pegar algumas roupas próprias e uma arma, encontre-me na cave, conhecida como Buried Sexta, é algo que eu tenho que retirar lá Eu vou explicar mais quando você chegar Ok, eu vou jogar esse cara aqui que eu vá E aí se tu ficou perdido, eu tô olhando o jornal Vai na quest que você tá, no nome dela eu aperto o M Eu vou te dar mais ou menos um mapinha, eu acho que, ah tá, é o P Vamos lá fazer essa quest Ok, vamos, vamos E o jogo ainda tem pescaria, tem um sistema de, tipo, como é que eu vou descrever? De batalha de infestação que dá bastante ESP, tu pode ficar fazendo sequencialmente pra upar, tipo, dá uma média de 5k de ESP É sinistro, cara Cara, aqui parece ser grandinho Olá Não tô mostrando ali que dá pra pegar os itens, né cara A única coisa ruim é que tua bolsa vai ficar pequena Pode comprar espaço e tal, mas vai sempre ficar pequena E aí o que é recomendado? Você manter só o essencial mesmo Refereço O quê é o Tryl всё O que é o Tarrosz? Tem o que é o Tarrosz? O que é o Devil? É o ännão pelo Tarrosz? Tarrosz O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? É o quê? O quê? O quê? Me diz, onde para PC você vai jogar um RPG assim? Muito difícil cara, muito difícil Eu não vou dizer que não existe, tem aqueles... Eu não vou dizer que o Tarras-Z já se tornou. Se o Anka-Ra se tornou dentro da terra, isso significa que o Tarras-Z também se tornou. O Tarras-Z também se tornou. O Tarras-Z também se tornou. Uma vez que ele governou essas terras, ele tenta fazer isso de novo. E a Minecraft é bem legalzinha até. Estamos até perto né? O Tarras-Z também se tornou o Tarras-Z. O Tarras-Z também se tornou o Tarras-Z. Todos os mortos de um templo escondido. Com eles estão os Tarras-Z. A chave para a Tarras-Z. Uma dessas Tarras-Z. Se eu estou certo, uma das Tarras-Z. A chave para a Tarras-Z. A chave para as Tarras-Z. A chave para a Tarras-Z. Um, se você Font. Aqui está, a entrada para a caverna, seguem-me! Isso é isso, a tumba que eu falei... Minha tumba... Um lugar de grande honra dado a mim por Tarrish Z himself! Minha tumba dele, que bizarro! Caralho! Gente, tem bomba! Ah, meu Deus do reino! Ah, legal! A presença desta tumba, significa que eu falo na minha missão. Tem item que dá bônus de armadura ou ataque, conforme a quantidade que tu tem. E a última coisa que eu lembro antes de aparecer nesta época, foi o som de um batalhorn. Então, eu ouvi a voz do que você chamou o Celestial Warrior, Tarrish Z. Conseguiu bater esse jogo em português dessa maneira, mas é uma coisa também ok, sabe? Não vai atrapalhar tanto o teu jogo. Oh, porra! A informação que precisamos pode estar dentro. Eu tenho outra já! Se você decidir acreditar na minha história, me encontre na biblioteca. A mensagem que não se desculpa, que você quer ter em português dessa época. Existe aí no cavidade, Carlos. Ouvi, você pode me ajudar as yang cho tuas, né? A mensagem que tem uma докумência, eles quiser aparecer! Ah, você ainda pode também ficar no modo Stealth, tá? O inimigo só vê se tu chegar bem perto E se tu upar o Stealth, né, a gente vê, enfim Tudo o que tem no Elder Scroll Skyrim, você tem aqui Bom, é isso aí Vou postar o vídeo Vou encerrar aqui, depois eu continuo Acho que ali não tem inimigo, não tem problema, não vão morrer Também se morrer não tem tanto problema